Na último episódio de Pokémon Violet, nossa heroína iniciou sua jornada na região de Paideia. É Paudeia e não Paideia. Você acha que eu não sei? Para! Após ter comprado as respostas do Enem pra passar na prova, entrou pra nova escola, escolhendo o Ficoco como seu aliado em seguida. E conhecendo a Nemona, vulgo mulher da minha vida. Cara, todo jogo você diz que alguma personagem é a mulher da sua vida, para com isso, véi. Me deixa, eu quero seu amiguinho, eu preciso disso pra viver. Após pegar seu inicial pra toda a vida, iniciou sua primeira batalha com um aluno da academia. E pronto pra explorar a região, já pesquisou seu notebook. Fala galera, pôs bem hoje, trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Violet. Meta batida, episódio novo saindo. Não esqueça que ainda estamos com a meta de gostei. Olha o do Neco ali pedindo likes. Deixa o seu gostei embaixo, que assim que a gente bater a meta dos 5 mil gosteis, já sai um novo episódio pra vocês. E lembrando também que nesse exato momento, estamos ao vivo lá em 8eer.live. Vai tá aí nos comentários fixado, vai tá no link da descrição. Cola lá que vai ser nossa primeira live pegando Shines, tá? Então dá uma olhada pra gente ver como vamos montar o time, sugerir o nome dos Pokémons e tudo mais. Com a interação com vocês, né? Que torna tudo muito mais legal. Então não esquece de comparecer em 8e.live e deixar aquele gostezinho bonito. Mano, tem um monte de emote, sério mesmo? Olha aqui, ó. Tem um monte. Eu quero saber como é que é esse aqui, parece meio que um ninja. Coraçãozinho, deixa que gostei, amo vocês, caralho. Olha a minha prokebola aqui, rapaz. Isso aqui é o quê? Tô forte. Tô só pulando. Tô de braço cruzado. Ah, você não veio pra live, não acredito, negócio desse que é absurdo. Ah, ele veio sim. Ah, então tá bom. Eu perco o tempo, né? A gente se diverte. O importante é que a gente se diverte. Mano, eu peguei uma pokebola, tá? Ali na frente tinha uma vielazinha e eu fui ali antes do vídeo começar e tinha uma pokebola, literalmente, pô. Era literalmente uma pokebola. E ele tá aqui na nossa mochila. Então eu peguei uma pokebola. Eu não sei se já poder utilizar antes de um tutorial de pokémon, né? Eu imagino que não, mas a gente pegou. Se o jogo deixou ali é porque dá, né? Então faz sentido. Letters go, bora então. Tem aqui a casa da Nami, né? Cheio das laranjas. Não vai me fazer chorar o jogo, pelo amor de Deus. Tá minha mãe conversando com a minha ex. Que perigo. Caraca, minha mãe é muito gata, velho. Que que é isso, velho? Ela tá roubando meu coração. Ô, bom de cama. Eu escutei que a Nemona vai levar você até a escola, é isso? É isso aí, mãezona. Deixa comigo. Então, você já fez até uma amiga. Hum, e eu li sobre os maravilhosos professores que estão esperando você lá na escola. Além de toda aquela infraestrutura que você pode usar o quanto quiser lá da escola. Adicione ainda sua nova amiga, Nemona. E parece que sua jornada escolar vai ser fantástica. Bem, agora você vai ficar nos dormitórios da escola. Então eu quero que prometa a mamãe que vai comer direito. Tá bom, mãe. Pode deixar. Me envergonha na frente, meus amigos. Aqui tem um pouco de dinheiro pra uma coisa ou outra. E algo pra você comer no seu primeiro dia também. Tá bom, mãe. Tá bom. Ela vai passar só o tutorial, né? Ela me deu um sanduíche. É isso. E cinco poções? Caceta. Aí sim, mãe. Ela me deu dinheiro, um sanduba do samba, hein? E cinco poções. Minha mãe é, mano, brabíssima, tá ligado? Essa mãe forneceu coisa, velho. É melhor do que as desnaturadas que davam um tênis quando você tava indo embora. Antes você só andava descalço, tá ligado? Vambora, minha filha. Eu quero explorar esse mundão. Vambora. Corre, menina. Let's go, bora, então. Por aqui. Bom, ela quer me levar direto pra escola, né? Então esse é o nosso objetivo. Vamos dar uma bizoyada e ver se a gente encontra alguma coisa. Atrás da casa da Nemona tinha bastante coisa, né? Vai que a gente encontra alguma coisa legal também. É... Ó, tem uma rota aqui também, né? Que eu poderia... Deve ter Pokémon ali. Mas eu quero olhar atrás da minha casa. E focar também no caminho da Nemona mesmo, né? Deixa eu só olhar aqui. Ah, não. Aquela ali é a rota que a Nemona foi. Ó, tem um item lá, ó. Faz o que eu já deixo pra trás. Até porque normalmente a gente não vai voltar aqui depois, né? Posso passar por aqui? Posso? Eu posso dar uma deslizada. O personagem... Ó, mais uma Pokébola. O personagem desse jogo, ele não roda no chão que nem no... No Legend of Souls, né? Ele não dá a Dodge, né? Ele dá a Slide. Ele faz isso aqui, ó. Ele dá tipo uma deslizada. Pega a Pokébola, meu filho. Pegou uma poção. Eu podia mandar o Fuecoco pegar os itens pra mim, né? O Jarelle pega. Ó, tem mais um ali, ó. Caraca, eu posso atravessar tudo até os arbustos. Que ótimo. Pegamos um Antidoto também. Cara, uma coisa que eu notei é que esse jogo tem muito item no chão, cara. Até quando eu fiquei em off ali na praia, antes de começar a gravar esse vídeo, tinha bastante item naquela região ali também, velho. O bagulho é doido demais. Ai, uma nova região pra explorar, mano. Isso é sempre empolgante, cara. Sempre empolgante, mano. Vamos ver o que a gente encontra. Pouco Pés. O caminho pouco. Pocos e boa. Falei, gatíssima. Nossa, mulher de 1,70 com menino de 1,70. É porque ela tá no alto, tá? É porque ela tá no alto. Certo. Aqui é a rota Poco. É o Pocopé, né? Olha esse Pokémonzinho. Essa é a rota que inicia a aventura pra você e pra mim. Aqui as coisas são diferentes do que lá na cidade. Você vai ver Pokémon selvagens por todo canto. Eles estarão pela rota, nas gramas, por toda parte. E ao chegar muito perto de um, você terá que batalhar. Mas você tem um Fuecoco pra isso, né? E se você quiser tentar capturar um Pokémon, você usa isso. Eu já achei antes. Uma Pokébola. Eu tenho um montão. Pega algumas. Eu não tenho nenhuma. Obrigado. Já começa enganando os amigos, tá ligado? Ganhamos 5 Pokébolas, tá bom. Olha só um Lechonk. Oh, mas que sorte. É hora de você aprender. Tente batalhar com o Lechonk, bom de cama. Chaco nós. Hora da balha. Vamos lá, Lechonk. Você pode estar capturando Pokémon, usar a Pokébola, HP baixo. Tutorial, né, gente? Vocês pediram pra eu traduzir os tutoriais também, então eu tô fazendo. Dá um Amber do Lechonk, já, né? Outra coisa diferente do Legend of Arceus é que não dá pra gente andar, né? Só girar a câmera durante a batalha. Já é uma coisa legal, né? Mas meio marromeno de qualquer forma. Eu vou dar um Taekw, mano. Mas eu tenho medo de matar ele. Mas eu acho que eu não mato, mano. Não matei, boa. Exotei o Whip, beleza. Hora de a gente tacar uma Pokébola. Nossa defesa caiu. Mas ainda é um ponto forte, né? Do Jaré. A defesa dele tava boa. Ai, bem, segura pra baixo. Tem coisa que nunca muda. Vai, vai. Fica na Pokébola, rapaz. Isso, conseguimos pegar. Muito maneiro. É até o barulhinho dele. Falando em barulhinho, mano. No último episódio, o Tobias tava latindo um monte. Gente, eu nem notei. Mas não era o Tobias, não, gente. Era os cachorros do mundo Pokémon. Era o Fidougue que tava latindo. Você vê como o jogo tá realista. Dá um nome pro nosso Lechonk, mano. Deixa a sugestão aí nos comentários. Gente, o nome legal. Pode ser Bacon, Tocinho, Hulk do... Do Nanás ou Taisai, entre outras opções. A gente pode trocar o quanto quiser o nome dos Pokémons agora. O que é muito legal. Olha, Pokédex. Lechonk. Pegamos ele. O Senhor Porco. É verdade, né? O Senhor Porco, Lechonk. Ala, que incrível. Você capturou seu primeiro Pokémon. Sou péssima quando se trata de capturar Pokémons. Talvez você é quem vá dar dicas pra mim. De qualquer forma, pega mais umas Pokébolas aqui. Eu sei que vocês pediram pra eu ficar narrando os tutoriais. Mas, pô, é tutorial, né, mano? Eu sou o véi da franquia já, né? Eu vou ficar vendo tutorial dela me ensinando a capturar Pokémon. Pelo amor de Deus. Não tem nem cabimento o negócio desse. Dá pra encontrar ela na Lighthouse, né? Como é que é Lighthouse? É, Farol. Ok. Vamos lá, então. Temos que seguir, então. Seguindo para o Farol. Vem pra cá. Mais uma poçãozinha. Vamos vim pra cá. Outro Lechonk ali na frente. Mais uma poçãozinha. Uma coisa que é difícil da gente notar, mano, é que os Pokémons nesse jogo, quando eles forem Shines, eles não fazem mais barulho. Então eu tenho que ficar ligado e olhar pra todos eles, pra você não perder. O que é isso? A galera mal empolgada aqui me olhando. Eu sei que o Feikoko, ele tá machucado, não? Não. Eu sei que o Jaré, mano, a gente consegue ordenar ele a atacar um Pokémon, tipo assim, ó. Ele vai no método Let's Go e dá ele no Pokémon. Então, essa rota inicial vai ser boa pra treinar o Feikoko, mano. Porque ele é forte, tá vendo? Ele tá sentando o cacete em todo mundo. Nesse jogo, o método de Shiny também tem um pouco de Kill Combo, né? Similar ao que a gente já tinha visto lá no Sword and Shield. Você aumenta a sua taxa conforme você vai matando os Pokémons também. Mas isso eu explico na live que tá rolando agora, né? Pra quem quiser uma dica legal sobre pegar os Shines nesse jogo, eu ensino bem legal lá na live, ao vivo, né? Aí eu crio clipes também e tudo mais. Mas o vídeo que tá no canal já dá uma boa base. Nossa, super poção já? Ó, tem um Hop pequeno, mano. Eu vou capturar esses Pokémons, na verdade. Porque pode ter um benefício muito legal capturar eles, né? É só jogar o Jaré? É, é só jogar o Jaré. Vamos lá, então. Eu vou capturar aquele bicho novo ali também, que eu não sei o nome. Vamos lá, vamos dar um Take-On no Hop. Vai, Jaré! Dá pra dar mais um antes de capturar, hein? Ele vai dar Take-On também. Só dois? Provavelmente o Hop não vai ter nada além disso. Mano, o Letião que tá lá atrás, tá desesperado com a batalha, mano. Olha lá. E bonitinho, mano. Ai, meu Deus, as batalhas nesse jogo prometem ser muito legais. Cara, eu tô com 18 Pokébolas, velho. Só pegando no chão e ganhando da Nemona, velho. Ó, ficou no ar. Que irado. Lá no começo das informações desse jogo, a galera que testou a Alpha, né? As revistas e tudo mais, né? A imprensa. Falaram que o jogo não teria mais aquela... Como é que fala? Aquela movimentação de três lados da Pokébola, né? A Pokébola mexendo direita, esquerda, direita e aí pegando. Ia ser uma só e já era. Só que é porque era a Alpha, né? Já tá aí, já. Aquele é o Tarântula, é o nome dele? Vamos lá pegar o Tarântula, então. Cara, eu adoro rotas com Pokémons novos, mano. Vamos lá, vamos pegar ele. Vai ser esse mesmo. Ah, ele cai, que bonitinho. Eu achei que ele é batané de cabeça pra baixo. Olha, parece um velhinho, mano. Ele é fofo. Vamos lá, dá um take-o. Porque senão já era. Eu vou matar o bicho com o super efetivo do Amber. Ó, pega o Spinshot. Ele, na verdade, tem um monte de Spinshot nas costas, né? Tipo uma... Bolinha de teia. Ele é uma aranha que é meio aranha e tartaruga. Porque ele tá usando a... Tipo a teia como uma concha, né? Só que ele não é de água nem nada. Ele é só inseto, aparentemente. Vamos lá, vamos jogar mais uma Pokébola. Vai, fica. Fica, seu danado. Pegamos. Nossa, o efeito das estrelinhas tá tão fofinho. Ok. Pegamos o Tarântula. Ok. Vamos lá, ele é só bug mesmo. Então tá aí. Não vou dar nenhum nome, mas ele parece um velhinho. Eu não sei que time que a gente vai usar ainda, tá? Tem alguns Pokémons que eu tenho em mente. Mas vamos dar uma olhada, né? Conforme a gente... Ah, eu posso fazer isso aqui, né? Pra jogar perto do Pokémon. Deixa eu ver se eu não tinha nenhum outro. Porque eu vi o Hoppy em cima da hora, né? O Lechon dormindo. Ai, que fofo, mano. Que fofinho, mano. Ele dormindo. Muito fofinho, velho. Tem os outros nas árvores. É, pode ser que tivesse até outro Pokémon em cima das árvores e eu não notei. Bom, tem Pokébola ali na frente também. Nossa, o jogo deu uma lagada ferrenha agora, tá? Não foi o vídeo, não. Que isso? O jogo vai ter um sério problema de desempenho, que eu espero que eles consigam consertar com atualizações. Porque mundo aberto, né? Já viu que o bagulho ia ser louco. Ó, tem os Caterberg aqui, ó. O diferente do Legend of Arceus é que a gente não consegue selecionar pra capturar o Pokémon de uma vez, saca? Isso é ruim, mano. Porque eu gostava dessa mecânica no Legend of Arceus. Você literalmente ia lá, jogava Pokébola e, puff, pegava o Pokémon, tá ligado? Ó, tem um brilhinho no chão. Pegou uma Asperberry. Asberries ficam no chão agora, hein? E pegou também um Paralise Rio. Tem que... Ó, tem um Palmy. Vamos tentar pegar ele. Esse é um Pokémon novo, né? Eu não lembro que tipo que ele é. Eu acho que é inseto. Mas ele parece... Inseto é, desculpa. É elétrico. Mas eu... Mas esse foguinho na cabeça engana muito, né? Mas eu acho que ele é elétrico. Bom, eu vou dar um Taekw, então, mano. Porque senão eu vou acabar matando ele também. Cara, essa... Ah, ele tinha Stática, filho da mãe. Ainda bem que eu peguei um Antiparalisia ali, velho. Só não vou poder usar de novo, né? Eu vou ter que confiar que o Fuercocou vai dar mais um golpe mesmo, paralisado. Ó, e ele é rápido também. Ok, beleza. Vamos tentar fazer a captura agora mesmo com o HP assim. O bom de episódios com o Rota é assim. A gente vai explorar bastante. Adoro isso, mano. Mas a mecânica do Legend of the Seas de você poder spamar pokebolas era bem legal, mano. Eu gostava. Pra mim é bem útil, né? Ok. Tem o Weep, aprendeu. A divisão de XP já é gradual, né? Todo mundo tá ganhando XP junto. E ele é elétrico mesmo, o Palme. Ele é muito bonitinho. Quer dar sugestão de nome? Fiquem à vontade, mano. Pode colocar aí de todos os Pokémons que a gente pega. Letion que tá o nome. Palme que tá o nome. E assim sucessivamente. Deixa eu vir aqui. Ah, não. Agora a gente pode ter o PC com a gente, né? Isso é muito bom, mano. Deixa eu usar o meu Antiparalisia aqui no Jaré. Eu tô com 13 poções, então eu já vou usar no Jaré também. E aí eu vou usar sempre ele em batalha, né? Eu vou pegar um Scatterbug também pra gente ir registrando na Dex, né? Eles vão ter que voltar aqui depois. Mó trabalho, mano. É a nossa Xepa, né, mano? A danada da Xepa. Vamos vir aqui. Toma, Tico! Isso é pra quem acompanhou a série do Verde Músculo, né? Foi a nossa série anterior a essa. Inclusive, quem tá chegando no canal agora pode acompanhar. Foi uma série muito maneira. E é uma hack room nacional isso. Só que ela é muito zoeira, né? Beleza. Eu vou tentar capturar já sim. Vamos lá! Receba esse Scatterbug, seu filho da mãe. Esse jogo aqui não tem nenhum Caterpie da região. Ah, não. Na verdade é o Taruntula, eu acho, né? Seria o inseto genérico da região, né? Só que ele não parece muito Caterpie da vida. É que toda região tem isso, né? O pássaro genérico. É sempre isso, tá ligado? É sempre os mesmos moldes. Não, não quero dar nome, não. Agora, agora pronto. Scatterbug! Corre, Berg! Foi totalmente sem queira, né? Era pra voltar e eu apaguei as letras. Ok? Um revive? Meu Deus, mas tá dando muito item bom. Ai! Pisei no bicho, velho! Bom, não dá pra eu reclamar, né? Eu pisei no coitado, né? Deixa eu dar um Ember aqui que eu já mato e já ganhei minha XP. É, eu não vou ficar reclamando que eu... Mano, eu que pisei no bicho. Ele tava vivendo a vida dele lá de boa e eu cheguei e piso. É sacanagem com ele, né? Não tem o que fazer. Tá com o pé minha. Ok, no problem. Não tem mais item ali? Não, não tem. Vamos lá, vamos dar uma exploradinha. Vai aparecer novos Pokémons, imagino eu também. Mais Scatterbug aqui. Ih! Cena! Com a Nemona, né? Provavelmente. Ei, bom de cama! Você pegou o jeito de capturar Pokémons, né? Hum, deixa eu ver. Você capturou... Guió! Eita, preula! O que foi isso? Uh! Eu nunca ouvi nada assim antes. Parece um Pokémon muito forte. Ou alguma coisa do tipo. Eu... Eu digo pra gente procurar o que raios causou aquele som. Vamos olhar por aí, bom de cama. Só toma cuidado. Tem uma caverna bem perigosa aqui. E eu sei que o... O quê? Eu sei que o seu rotomfone vai te deixar seguro. Mas cuidado com os seus passos perto do penhasco. Ela fala pra ligar? Ou o rotomfone tem alguma outra funcionalidade? Um ether? Caraca, mano. Tá cheio de item bom aqui, velho. O que é isso, meus amigos? Olha só. E flat in there's... Flat links. E provavelmente tá low flame depois que a gente for evoluindo, né? Agora que eu não sei como é que é o shine desse, feio da puta. Acho que é amarelo. Aí pra eu perder o negócio é 2P. Como eu disse lá no vídeo de shine e também nesse, os shinies não fazem mais barulho no mundo exterior, né? Eu posso mandar o jaré lá? Não posso. Ele vai direto pro chão. O jogo não ia deixar, né? Faz os hoppizinhos aqui com um palme no meio. Eu sou o seu pai. Tá ele lá no meio. Até os hopp tem pai ou não, tá? Sacanagem. Ok, no problem. Vamos lá dar uma bizoiadinha. Imagino que seja pra cá, né? É isso? Já rolou cena, né? Ah, é o Miraidon. Tadinho, ele tá machucado. Sai daí, seus cachorros de rua. Eita preula, tá machucado. É o Cacilda, o bicho tá brabo. Mano, é muito lindo esse Pokémon, velho. Pô, desculpa real. Esse Pokémon é muito bonito. Ih, eu caí! Ah, o Rotom salvou. Ih, não é que salvou mesmo? Rotom usou o Fly. Caguei. Ó, yipe! Saíram um ganindo, né? Ai, ai! Em português tem que ser ai, ai, né? Nossa, a sombra que apareceu do nada, mano. Caraca, já chegou me hackeando. O bagulho é louco. Desculpa, tô jogando mesmo o jogo 2. Ó, acendeu a luz de Deus. Obrigado. O desempenho tá gode, hein? Grrrr! O misterioso Pokémon... Nem... Tá tão machucado que nem se move, né? Ó. Ele tem que dar algum item pra ele. Eu tenho poção, né? Eu não sei se vai servir. Vai, eu vou dar o Sanduba da minha mãe. Toma o Sanduba da minha mãe aí, meu cidadão. Aproveita o Sanduba. Aqui. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho, mano. Ai, que lindo. Ah, meu Deus. O Miraidão é muito top, mano. Olha que bicho da hora, mano. Até a animação dele é massa, velho. Quer entrar na caverna? Ó, pega as turbina, mano. Pega as coxas. Treino de perna. Ih! Pra onde os cachorros fugiram, né? Acho que não é uma boa ideia. Agias! Agora não age mais. Ai, tá bonito. Ó, ceguinho. Mano, que Pokémon bonito, mano. Meu Deus, o Miraidão é muito bonito, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu vejo gente reclamando que ele é um Mecha, tá ligado? Porra, mano. O Genesect tá aí há tanto tempo. Olha aquela merda. Mentira, eu gosto do Genesect. Retira o que eu disse. Caraca, irado, mano. Irado, velho. Que Pokémon da hora. Bom, ele olhou pra gente como se quisesse que a gente seguisse ele, né? E ele tá olhando ainda, mano. Então eu imagino que é lá que a gente tem aqui mesmo. Não tem nada aqui. Só caminho pela água, né? Mas aí a gente precisa de locomoção. Vamos lá então. Vai, Jaré! Ataca aquele bicho! Não vai, Jaré! Porra! Eu que? Eu não vou não, tá maluco? Inlet Groto. Vai, Jaré, meu filho. Anda comigo, eu tô com medo. Acende uma lâmpada aí pra nós, Jaré. Por favor. Jaré ficou pra trás? Ele tá vindo comigo. Jaré é o parceiro cagão. Ele já se escondeu. Oi, bom de cama! Oi, Nemona, minha vida, meu tudo. Aí está você, bom de cama. Você tá bem? Não se machucou, não? É... Eu tô bem! Por que eu gritei? São seis da manhã. Ainda bem, eu estava realmente preocupada! Se você tiver se machucado porque eu disse pra procurar o que fazia aquele grito... Não, não, isso não importa mais. Agora temos que nos concentrar em trazer você de volta aqui pra cima. Você só precisa encontrar uma outra maneira de subir. Se você puder chegar perto o suficiente, eu posso tentar te puxar. Com o movimento do meu Pokémon. Ela tem um esprigatito, né? As vinhas do esprigatito. Ele vai tirar da onde aquela vinha? É o pinto dele. Pegar mais uma poção. O Jaré já se escondeu, né? O Jaré é um cagão. Sacanagem. Tem um negócio verde na parede. Eita, Preula! Ô, meu compadre. Estou aqui atrás, meu compadre. Ô, meu compadre. Vai com calma aí, rapaz. Olha, estão todos me olhando aqui, ó. Ah, pô. Situação tensa. Olha lá em cima. Ó, o Yungus. Esse eu sei que não é Shine, porque o Shine dele é rosa. Vamos lá, Jaré! Pega o bicho! Bichinho vivendo na vida dele normal e entra fodendo o motó com a jata, outra vez. Vamos dar tal o Tankouzinho. Talvez eu mate, né? Porque eu estou nível 8 e ele está 2. Não matei, não. O bom do Tankou é que ele é fraco, né? Mas se eu pegar Shine nesse jogo, eu vou precisar do Falso Sweep outra vez. Agora, onde é que a gente vai achar? Eu não sei. Porém que dá para craftar, né? Os TM, né? Então, vamos ver. Talvez seja fácil de fazer. Beleza, perfeito. Conseguimos pegar mais o Yungus. O Jaré já ganhou sua XPzinha. Já registramos o Yungus na Pokédex também. Eu não queria dar nome para ele. Desculpa, jogo. Guardamos na box. Beleza. É o jogo explicando que a gente tem acesso ao PC direto, né? Ok, pegamos mais um Pokémon. O importante é grindar no início para não ficar passando dificuldade para pegar Pokémons mais ou menos depois, né? Quando a gente entra no raio do Mirai-Dom, a gente não consegue mais correr, né? Aí quando a gente afasta, dá para correr. O jogo não quer definitivamente que a gente passe ele, né? Tem que jogar dentro da linha dele. Ih, começou uma cena. Nós começamos uma batalha juntos. Bugou tudo. E não foi pouco, tá? Bugou tudo. Não foi pouco. Agora eu não estou nem vendo aqui, gente, mano? Eu estou bem de cima, graças a Deus. Bom, receba, mano. E ele é a versão normal, né? Até porque o Ignite, acho que ele é outro Pokémon, literalmente. É uma forma regional, né? Ok. Conseguimos pegar o cidadão. E agora inicia a cena? Eu estou vendo o chão, né? Não parece muito correto. Chuto eu. Ok, registramos mais um. Agora a câmera se afastou um monte. Não, não ia iniciar uma cena. Só a câmera que está loucona mesmo. Mano, essa câmera está muito bugada, velho. Eles precisam consertar isso. A batalha, às vezes, começa mostrando a bunda do Jaré. O jogo está de meme. Eu corri para o outro lado. Lascou. Bom que eu já estou fugindo, já, né? Ih, cercaram nós. Ih, já voltei. É, eu falei que não ia ser uma boa ideia, né? Corre, caralho! Corre, pelo amor de Deus! Corre, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu. Os caras desesperados, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Pegamos o revivizinho. Tem mais algum item aqui atrás? Imagino eu que não, né? Já estaria brilhando naquele ângulo, já. Vamos embora. Essa caverna provavelmente a gente volta aqui depois, né? As cavernas iniciais... Nossa, o cara está me dando rabada na cara. Tem que esquivar aqui, velho. As cavernas iniciais rolam muito isso, né? De você voltar depois de um tempo. Ah, pode ir, meu filho. Se você não for, não tem como eu ir. Deixa eu ver se não tem nenhum outro Pokémon ou um item escondido, né? Nossa, dá pra ir até lá embaixo. Provavelmente não agora, né? Mas dá pra ir até lá embaixo. Mão de cama! Cuidado! Tem alguma coisa vindo! Atrás de você! Atrás de você! Eita, preula. Relaxa, mano. Relaxa que o jaré vai dar conta. Dum! Então cai dentro. Cai dentro, seu filho da mãe. Isso deve ser nível baixo, que eu tenho certeza. Cai da lascou, rapaz. Já está evoluindo. É mais de 30. 40, velho! Vou jogar uma Pokébola nele. Não consigo jogar uma Pokébola nele. Ele zou o Crouch. Ah, tá. Dá cena. Não dava pra fazer nada mesmo. Mano, meu Pokémon é cagão mesmo. O jaré já voltou. Você tá maluco, filho? Eu não sou a ave maria. Não tô, não tô fazendo milagre. Bonito. Ó, não deixou se abalar. Chamou até a tropinha. Que forma linda essa do Miradão, velho. São muitos, né? Caralho, batendo de carteira. Não pode nem mandar no Brasil, mas... Ei! Aqui em cima, rápido! As animações nessas cenas estão muito bonitas, mano. Nossa. Ela acabou de ganhar uma batalha no Final Fantasy. Igualzinho. É isso. Conseguimos escapar deles na caverna. E o Miradão transformadão agora, bora. Você tá maluco? Você tá trincado. Foi por pouco. Por um segundo eu achei que vocês já eram. Chegamos no farol ainda, hein? Deu um jeito. Essa musiquinha é muito boa, né? Ah, não! Ah, ele volta à forma normal? Pô! Alguma coisa errada com ele? Mas como é que você sabe? Ela tá agindo tão normal, você nem viu o bicho. Talvez tenha esgotado seu poder. O que é esse Pokémon, aliás? Agora sim. Parece um Cyclizar. Mas eu nunca vi um desse tamanho, né? Nesse estilo antes. E ele parece meio diferente de um minuto atrás. Acho que ele tá bem? É... Difícil de dizer. Eu não sei. Não sei. Você também não sabe dizer, bom de cama. Bem, deixando isso de lado, fico grata que você voltou aqui inteiro. Em um pedaço só, né? Sabe, aquela batalha lá embaixo foi realmente maluca. Você e esse cara pareciam perfeitamente sincronizados, enfrentando aquele Rondon. O quê? Você não disse a ele o que fazer? Hum... Eu acho que não é como... Se você fosse o treinador dele, né? Tipo, só foi o natural a se pensar, né? Eita, preula! Parece que ele se recuperou um pouquinho. Eita, preula é marca registrada da demora a partir de agora. Você acha que esse carinha foi quem fez aquele som misterioso de antes? Geos! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Quanto mais eu olho pra esse Pokémon, mais misterioso ele parece. Se você virar treinador dele, vai ter que batalhar comigo. Bem, vamos trocar números pra que possamos entrar em contato. Se, de alguma forma, a gente se separar de novo. Peguei o número da gata. Toda essa estratégia era pra isso. Miraidão é um ator contratado. E é assim que se consegue o número da gata. E aqui, isso vai permitir ensinar ao seu Pokémon um movimento que ajuda nas batalhas contra os oponentes fortes. Ganhou o Swift. Guardou a Tailor na mochila. Pense bem em como vai usar. Os TM só podem ser usados uma vez. Agora é assim, né? Voltou a ser assim, né? Vocês dois já passaram por coisas demais em um minuto só. Acho melhor respirarmos um pouquinho. Vamos até o farol. É um ótimo lugar pra relaxar. Tô querendo relaxar. Como assim? Eu não entendi. Ok. Chegamos até aqui. E a treta tá rolando, mano. E a gente vai continuar num próximo episódio. Então, se possível, deixe seu gostei que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva é de imensa ajuda pro canal. Muito obrigado pelo seu apoio no primeiro episódio. E assim que a gente bater a meta desse, já sai o próximo. Ou seja, pode ter 30 vídeos hoje. Depende só de vossas teorias. Um big beijo no seu coração. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo. Comentado. entryway. Um big beijo no seu canal. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti